No vídeo de hoje, vamos falar sobre a escala de Dó maior com duas oitavas. Aqui tem o gráfico das duas mãozinhas, com os números correspondente. Então, os polegares são o número 1, os indicadores o 2, o do meio o dedo 3, o anelar o dedo 4, o mindinho o dedo 5. Temos que memorizar bem os números dos dedinhos para ficar mais fácil para passarmos os dedinhos nas escalas. Escala de Dó maior. Dedo 1 no Dó, 2 no Ré, 3 no Mi. Passa por baixo, dedo 1 no Fá, 2 no Sol, 3 no Lá, 4 no Si. Passa por baixo, 1 no Dó, 2 no Ré, 3 no Mi. Passa por baixo novamente, 1 no Fá, 2 no Sol, 3 no Lá, 4 no Si, o quinto no Dó. Voltando. 4 no Si, 3 no Lá, 2 no Sol, 1 no Fá. Passa por cima, 3 no Mi, 2 no Ré, 1 no Dó. Passa por cima, o 4 no Si, o 3 no Lá, o 2 no Sol, 1 no Fá. Passa por cima, o 3 no Mi, o 2 no Ré e 1 no Dó. Mão esquerda. Começando na clave de Fá. 5 no Dó, o 4 no Ré, o 3 no Mi, o 2 no Fá, 1 no Sol. Passa por cima, o 3 no Lá, o 2 no Si e 1 no Dó. Já entramos na clave de Sol. Passa por cima, o 4 no Ré, o 3 no Mi, o 2 no Fá, 1 no Sol. Passa por cima, o 3 no Lá, o 2 no Si, 1 no Dó. Voltando, o 2 no Si, o 3 no Lá, 1 no Sol, passa por baixo, né? O 2 no Fá, o 3 no Mi, o 4 no Ré, passa por baixo, o 1 no Dó, entramos na clave de Fá. O 2 no Si, o 3 no Lá, passa por baixo, o 1 no Sol, o 2 no Fá, o 3 no Mi, o 4 no Ré, e o 4 no Ré, e o 5 no Dó, da clave de Fá. Vou mostrar pra vocês agora os arpejos, depois vou fazer na prática. Arpejo, mão direita, 1 no Dó, pula uma tecla, o 2 no Mi, pula uma tecla, o 3 no Sol, pula duas teclas, e passa por baixo, o 1 no Dó, o 2 no Mi, o 2 no Mi, o 2 no Mi, o 3 no Sol, o 2 no Mi, e o 1 no Dó. Acordes, Dó, pula uma tecla, o Mi, pula uma tecla, o Sol, pula duas teclas, o outro Dó, Dó, Mi, Sol, Dó, tudo junto, quando é acordes. O arpejo vai fazendo e vai soltando, depois pega tudo junto, é acordes. Mão esquerda, começando na clave de Fá, o 5 no Dó, o 4 no Mi, o 2 no Sol, o 1 no Dó, voltando. O 2 no Sol, o 4 no Mi, passa por baixo, o 1 no Dó, o 2 no Sol, o 4 no Mi, passa por baixo, o 1 no Dó. Arpejo, aqui está faltando a nota de cima, Dó, Mi, Sol, Dó, faz tudo junto. Agora, eu vou fazer na prática, no teclado. Então, vamos de duas oitavas, desse Dó, até nesse Dó. Mão esquerda também, desse Dó, até nesse Dó. Então, mão direita. 1 no Dó, 2 no Ré, 3 no Mi. Todas as escalas, você passa no terceiro, você já tem que passar. E a escala de duas oitavas, passa no terceiro, no quarto, no terceiro. Então, costumamos falar que é 3, 4, 3. Nas duas mãos. Só que, quando está fazendo as duas mãos juntas, não coincide. Quando uma está passando o 3, a outra está passando o 4. Dó, Ré, Mi, Fiz 3, passa. Fá, Sol, Lá, Si, passa. Dó, Ré, Mi, passa. Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Voltando. Si, Lá, Sol, Fá. 3 primeiro. Mi, Ré, Dó. Agora, o 4. Si, Lá, Sol, Fá. Agora, o 3. Mi, Ré, Dó. Mão esquerda. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Agora, estou entrando no lugar da clave de Sol. Dó, dedo 4. Ré, Mi, Fá, Sol. Dedo 3. Lá, Si, Dó. Voltando. Si, Lá, tenho que passar. Dedo 3. Sol, Fá, Mi, vou até o 4. Ré, passo. Dó, Si, Lá, tenho que passar. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. As duas mãos. Dó, Ré. Mi, a mão direita, tenho que passar. Fá. Sol, mão esquerda, passo por cima. Lá. Si, mão direita, passo por baixo. Dó. Mão esquerda, 4 por cima. Ré, Mi, mão direita, passo por baixo. Fá. Sol, mão esquerda, 3 por cima. Lá. Si, Dó. Voltando. Si, Lá. Mão esquerda, passo por baixo. Sol. Fá, mão direita por cima. Mi. Ré, mão esquerda, por baixo. Sol, Dó. Mão esquerda, passo por baixo. Passa a mão direita por cima. Si, Lá. Mão esquerda por baixo. Sol. Fá. Mi. Ré. Do. Agora, o arpejo. Mão direita. Dó, pulo uma tecla Mi, pulo uma tecla Sol. Passo por baixo no Dó, Mi, Sol. Dó, Sol, Mi, Dó. Três por cima. Sol, Mi, Dó. Acordes. Dó, Mi, Sol, Dó. Mão esquerda, Dó, pulo uma tecla Mi, pulo uma tecla Sol, Dó. Entrei no lugar da clave de Sol. Dedo quatro por cima no Mi. Sol, Dó, Sol, Mi por baixo. Dó, Sol, Mi, Dó. Acordes. Juntos. Dó, Mi, Sol, Dó. As duas mãos. Dó, Mi. Sol, por baixo. Dó, por cima. Mi. Sol. Dó, Sol. Mi por baixo. Dó, por cima. Sol, Mi, Dó. Acordes. Espero que vocês tenham entendido. E se vocês gostaram do vídeo e querem ajudar o canal da Lady Nilsa, por favor, dá um like. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. Eu fico muito agradecida. Até o próximo vídeo. Ficam com Deus. E se você não é inscrito, 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 se você não é